No! Cristo é tão legal, Cristo é tão legal Que me prepara cada um pra vencê-la no final Cristo é tão legal, Cristo é tão legal Que me prepara cada um pra vencê-la no final E o Chalém está aqui, como sempre, pra lembrar Que a verdade de Cristo é o que nos faz contar Pra Ele nós vivemos e assim Ele nos diz Que seremos muito mais do que a gente sempre quis Cristo é tão legal, você nunca percebeu Olha só pra gente, veja o que aconteceu E o Chalém era um sonho, mas virou realidade Deus mais uma vez confirmou sua vontade Cristo é tão legal, Cristo é tão legal Que me prepara cada um pra vencê-la no final Cristo é tão legal, Cristo é tão legal Que me prepara cada um pra vencê-la no final Tem gente que não gosta, tem que fale mal Pois cantamos e dançamos fora do tradicional A gente não desiste, Deus nos ensinou A olhar se vir pra frente pra visão que nos deixou E nos deu um desafio na certeza de vencer Com Deus em nossas vidas nada vai nos abater Você já sabe, você já ouviu falar Que Cristo pode tudo se você acreditar Agora que você entendeu nosso recado Que tá vindo pra Jesus, que tá mudando de lado Que não seja de palavra, mas sim de coração Venha logo, diga sim Venha ser nosso de novo Cristo é tão legal, Cristo é tão legal Que prepara cada um pra vencê-la no final Cristo é tão legal, Cristo é tão legal Que prepara cada um pra vencê-la no final Achtê-la no final Semna Música 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 Música